Música Bem galera, hoje trazendo um novo vídeo aqui pro canal Pedido de inscrito, um pedido até que muito recente Falando sério, no vídeo anterior tem esse pedido Pode ir lá ver que eu não tô mentindo não E bem, o pedido em questão é do José Henrique Ele me pediu pra me modelar o Night Feeder de Primal Que pra quem não sabe, é uma obra-prima pré-histórica Literalmente, é uma série muito boa Se você tiver 15 anos, ou pelo menos 14 Sugiro muito que você assista Se for mais novo que isso, passa longe Porque não é, não Sério, você não vai querer assistir não Porque tem uma coisa, muita violência que tem Então vamos lá Pra fazer o Night Feeder Ou o que chega mais próximo na tradução desse nome É o Devorador Noturno Ou então Alimentador Noturno Alguma coisa assim Mas não zoa ele não, porque esse bicho é brabo demais Já vou comentar sobre ele Mas antes da gente começar Já vai deixando seu like Se inscreva aqui no canal Apertando o botãozinho vermelho aqui embaixo Também ative o sininho pra receber todas as notificações Porque sempre que tiver vídeo novo Você é você mesmo Receberá o mais rápido possível Também compartilhe com os amigos Com a família E com todo mundo que vocês conheçam Pra fazer ele, vão precisar de massinha cinza escuro Preto, branco, laranja E esse vermelho Esse branco aqui é quase um cinza praticamente Então vamos começar essa aventura E ok Vamos começar aqui a falar sobre Primal Bem, eu nunca assisti a série Mas eu já vi muito vídeo E também já ouvi falar bastante sobre ela no YouTube E só de eu ver eu já gostei pra caramba Então vamos lá Pra fazer a separação de membros do Night Feeder Ou Devorador Noturno Vocês vão fazer um corpo Médio, braços longos Pernas longas, cauda longa Pescoço longo E uma cabeça Um crânio bem longo Vocês já podem ver que ele é bem comprido Como vocês podem reparar aqui Então vamos lá Vamos começar por onde? Bom, vamos adicionar massinha no corpo dele Pra deixar mais larguinho Que ele tá meio magrelo Não que ele seja muito largo Mas ele é um pouquinho mais cheinho no tronco Se eu pegar aqui um pouco de massinha Vocês vão adicionar aqui Entre as pernas dele Que é pra aumentar um pouco a barriga E também o quadril dele E um pouco vocês vão adicionar no tórax Aqui, ó Dessa forma Desse jeito E aí damos uma alisadinha Só pra não ficar tão grosseiro não Pra ficar mais liso E ok, vamos lá Começando aqui Pra fazer a coxa dele Nós puxamos boa quantidade de massinha Aqui pra fora da perna Pra deixar com um aspecto de elevação aqui Ó, dessa forma E vamos lá O Nightfeeder Ele é uma criatura que se eu não me engano Ele aparece na primeira ou segunda temporada De Primal E meu, esse bicho Ele é apelão pra um carambas Sabe aquela carta do Clash Royale Que é a mais bolada do deck Que por causa dela você ganha todas as partidas Então, é tipo ele Só que ele tem uma fraqueza a fogo Então, é Mas se bem que ninguém no mundo de Primal Não usa fogo direito Então, por sorte ele foi derrotado Mas só por sorte mesmo Quando vocês puxarem a massinha pra fora Vocês dão uma empurradinha nela Pra deixar um pouquinho mais jogada E arredondada aqui Desse jeito Então a gente dobra aqui o joelho dele E vamos ir fazendo a perna aos poucos Então vamos lá Meu, esse bicho Ele é o ápice de todos os dinossauros Por quê? Porque ele é forte Ele é extremamente forte Extremamente rápido As garras na mão dele São como as de um Terezinossauro Pega assim Imagina um Raptor com garras de Terezinossauro É o equivalente a você segurar seis foices Três em cada mão Basicamente isso E meu, eu juro E quando ele aparece Ele nem aparece Você olha na visão dele no episódio Aí meu Ele parte um Triceratops no meio Mas não no meio Por exemplo, aqui a parte da frente Aqui a parte de trás Ele parte no meio de assim Ele Ele parte o Triceratops no meio de assim Conseguiram entender? Então, esse bicho é brabo demais Ele é uma temática de terror No episódio 7 Só que eu não sei se é da segunda Ou primeira temporada Ó, e aqui na perna dele Nós dobramos Onde vai vir o joelho Então a gente dobra mais uma vez Pra fazer a segunda articulação Abaixo do joelho E puxamos um pouco da massinha Aqui da perna Pra fazer o volume da panturrilha dele E cara Assim Não se sabe ao certo Como que esse bicho surgiu E se você olhar pra ele Você vai ficar extremamente confuso Porque ele tem garras de Terezinossauro Só que ele parece um Raptor Só que sem a garra Um Baryonyx Só que preto Então, ele dá uma confusão A teoria mais aceita É que ele é um Compsognathus Que acidentalmente Caiu no líquido preto Que também é uma outra coisa Que tem em Primal Que é um Um tônico Que se você beber esse troço Você fica com uma fúria assassina Fica do tamanho do Hulk E sai Aniquilando tudo Basicamente isso Ó Então depois que a gente dobrar aqui A segunda articulação Da perna dele Nós achatamos aqui O pezinho E separamos Os três dedos Do pé dele E então Continuando É a teoria mais aceita De que ele é um Compsognathus Ó Mas Everton Ele é pequeno Como que ele separou Um Triceratops Ao meio Sendo um Compsognathus Ora Lembra que eu disse Agora há pouco Que essa gosma preta Faz você ficar Gigante Então Bom Gigante entre aspas Você fica enorme Mas tipo É puro músculo Você fica É como se você Fosse na academia E treinasse a vida inteira Para ficar monstro Só que mesmo Só que você Ficasse mais monstro ainda Por exemplo Você ia ficar Um guarda roupa aberto Três guarda roupas aberto Para falar a verdade E aí Esse compsognathus Ele está coberto Pelo corpo inteiro Com essa gosma negra Então Isso pode ser um efeito Da gosma negra Tipo Dependendo da quantidade Ao que parece Você ficar Mais blindão Tanto é que Isso acontece Com o protagonista Ele bebe Uma tigela Dessa gosma preta E Aniquila Uma tribo De macacos Altamente inteligentes Sério Sério Só que também Eles mereceram Eles iam Acabar Eliminando Finalizando A T-rex fêmea Que era amiga Do protagonista E o protagonista Então Eles mereceram Você falar Que eles mereceram Ok Ok Aí aqui Para fazer a garrinha Do pé Dele Ele tem Tipo Garras normais De um dinossauro Não é como As de um velociraptor Ó Vocês vão fazer Um furinho Aqui no pezinho Dele Vamos pegar A massinha Cinza escura Ó Vamos fazer Uma pontinha Na massinha E vamos Colocar aqui No furinho Tendo feito isso Nós vamos Achatar E aderir Aqui ao pé dele E temos que fazer Uma pontinha Aqui em cima E meu Primal É uma obra De arte Pré-histórica Literalmente Porque ela é feita Pelo Pelo Criador Ou co-criador De Samurai Jack Sim Se você Amou Samurai Jack Você Literalmente Vai amar Primal Porque sério É uma coisa Muito irada Primal Bom E mais uma vez Se você for Com 13 anos Não assista Se você for Menor do que 13 anos Não assista Tenha pelo menos 14 Porque Aparecem Umas coisas Bem Violentas Bem Bem Violentas Então vamos lá Agora para fazer O bracinho Dele Nós pegamos Uma bolinha De massinha Adicionamos Aqui ao ombro Dele Para deixar O ombro Mais volumoso Dessa forma Aqui Mais ou menos Assim Dessa forma Então a gente Dobra aqui O cotovelo Dele E cara Pelo fato Desse bicho Ser extremamente Rápido Sério Pela visão Dele Que é mostrado No episódio Ele é muito Rápido Para ter uma Ideia A velocidade E as garras Dele já Fazem um serviço Só que ele É extremamente Forte Então ele Acaba sendo Três vezes Boostado E sem falar Que ele tem Uma Furia assassina Ele faz uma Chacina Com qualquer Bicho Que aparece Na frente Dele Então Quando a gente Dobrar O cotovelo Dele A gente Adiciona Um pouco De massinha Desse jeito Aqui no Antebraço Para deixar Ele um pouquinho Mais musculoso Dessa forma E meus Tudo que você Imaginar Já aconteceu Em Primal Em Primal É tipo O ápice De uma série Porque aparece De tudo Aparece Dinossauro Aparece Morcego Gigante Aranha Gigante Bruxas Que viram Bom Uma delas Viram Lobo Gigante Aparece Também Um dinossauro Mortífero Um brachiosauro Zumbi E Dentre Muitas outras Coisas Incluindo A tribo De macacos Altamente inteligentes Que eu falei Então Aqui na mãozinha Dele Ele tem Dedos Bem longos Mais longos Ainda Com as garras Os dedos Dele Vocês vão Fazer Assim Vocês vão Separar A massinha Em três Dessa Forma Deixa eu Deixar Um pouquinho Mais Pequenininho Aqui O dedinho Dele Daí Dessa Forma Daí A gente Dobra Mais ou Menos Aqui Depois Fazemos Um pequeno Calombinho Aqui em Cima E puxamos Na parte De trás Da mão Dele Um Volume Vezinho Vezinho Estão Vendo Esse Morrinho Aqui A gente Puxa Esse Morrinho Que é O volume Dos tendões Ou ossos Da mão Dele Dessa Forma Ok Agora vamos Partir Para a garra Que é a marca Registrada Desse Bicho Primeiramente A gente faz Um furinho Aqui na Ponta Do dedo Desse Furinho A gente Pega Só um Pouquinho De massinha Cinza Escura Só um Pouquinho Mesmo Para fazer A garra Dele Só um Pouco Mesmo Não é Muito Não Ó Mais ou Menos Aqui Assim Então a gente Achata E alisamos Para deixar Ela mais Ponte Aguda Dessa Forma E fazemos Uma Pontinha Aqui na Frente Ok E quando Eu digo Um Brachiosauro Zumbi É porque Assim No episódio Ah não O Night Feeder Ele aparece Em um outro episódio Que eu não sei Qual que é No episódio 7 Que eu também Não sei Se é da Primeira Ou segunda Temporada É o que Aparece O Brachiosauro Zumbi E meu É sério É Não tenho Nem palavras Para descrever Esse episódio Porque ele é Muito Digamos Brutal E quando Eu quero dizer Brutal Eu quero dizer O bicho Morde A jugular Dos outros Brachiosauros E arranca Fora Sério É bem Agressivo Mesmo Essa série Por isso Que é tão Irada Então Vamos lá Aí a gente Arruma Aqui a Garrinha Dele Sem querer Ela ficou Grande demais Ela é Grande Mas não Tanto Quanto Tava Antes Daí Dar uma Aderida Aqui Ok Vai ficar Mais ou Menos Dessa Forma E está Pronta Aqui A garra Dele É bem Grande Mesmo É bem Grande Mesmo A garra Dele Ok E sério É muito Triste A transformação Do Brachiosauro Zumbi Sério É bem Triste Só que Fica a Questão Da onde Que veio Parasaurolofo Zumbi Que infectou O Brachiosauro Porque sério Essa série Ela é muito Boa Só que Ela não Dá os Pontos Ela não Dá os Pingos Ela deixa A gente Para interpretar Da forma Que a gente Quiser Aí aqui Para fazer O pescoço Dele Nós alongamos Um pouco Deixamos Ele curvo Para trás Dessa forma E dobramos O resto Para frente Vai ficar Mais ou menos Assim Bem Então A gente Empurra Um pouco Da massinha Aqui para trás Para fazer Aquele volume E alisamos Aí Alisamos Todo o resto Da cabeça E deixamos Ela com Um formato Mais triangular Aqui na frente A gente Empurra Um pouco De massinha Para trás E outra Coisa Para derrotar O Night Feeder Num combate Só usando Fogo Mas Se caso Você não Tiver Fogo Das duas Uma Ou Você tem Que ser O Brachiosauro Zumbi Sério Eu acho Que nem o Brachiosauro Zumbi Peita esse bicho Porque esse bicho Porque esse bicho Aqui Ele é extremamente Rápido Eu acho Que ele Vai Ele fatiaria Você rapidamente Se você fosse Um alien Você teria Um pouquinho Mais de chance Mas não Que você Ia vencer Ele Ele ia Te cortar No meio Mas aí O teu sangue Ácido Ia derreter O braço Dele Se bem Que eu acho Que nem Isso ia Adiantar Eu só Acho Mesmo A gente Alisa Tudo Aqui Empurramos Um pouco Da massinha Aqui Para cima Dessa forma Então a gente Empurra Mais um pouquinho Aqui na frente Porque ele tem Umas pequenas Cristas Assim Mais ou menos Dessa forma Ok Daí então Com esse boleador Que é mais tortinho Nós damos uma Alisada Empurradinha Aqui Para deixar Mais apresentável E aqui também Desse jeito Daí então A gente alisa Um pouco Mais Fazemos Um pequeno Volumezinho Aqui Que é a parte Da região Do focinho Dele Dessa forma Para o olho Dele Nós vamos Pegar um Boleador Fazer um Grande furinho Redondo Dessa forma Pronto Vai ficar Mais ou menos Assim Daí então A gente pega Uma bolinha De massinha Laranja Uma coisa Que eu acho Interessante Dele É que ele Tem olhos Bem grandes Então Isso dá Uma visão Muito boa Para ele A gente pega Uma bolinha De massinha Laranja Colocamos Aqui No olho Dele Daí então Com Uma Esteca Nós fazemos Um recorte Aqui Desse jeito Que é para Dividir Toda A boca Dele Ok Ok Aí Dessa forma Só que assim Essa série Ela é muito boa Porque ela é Um tipo De arte Diferente Porque os personagens Não falam Você Apenas Vê Eles agindo Porque o autor Ele acredita Não é que ele acredita Ele deu uma explicação Só que agora eu não lembro A explicação Que assim Vale muito É muito melhor Você ver Do que Ouvir Porque assim Os personagens Por eles não falarem Dá uma imersão Muito maior Dentro da série Você se sente No ambiente Porque quando eles Ficam em silêncio Tudo fica Silencioso Você não ouve nada Aí isso dá Uma certa Imersão maior Dentro da série Fica mais Legal Parece Parece não né Fica um pouco Mais interessante E uma coisa Que é bem triste É a história Do T-rex Fêmea E do Da Tiranossauro Fêmea Desculpe E também do Personagem que é O Homem das Cavernas Porque eles dois Perderam a família Aí eles vivem junto Aí essa série É bem Numa pegada De superação Eles superando Os traumas Porque foi bem traumático A perda De cada um deles Porque O Homem das Cavernas Perdeu a esposa E o filho Ou filha Não tenho certeza Mas acho que era filho E a Tiranossauro Rex Fêmea Ela perdeu Eu não sei se Não me lembro agora Se eram dois Ou três filhotes Acho que eram dois Ela viu eles sendo Devorados Mano Como que tu não fica Ih Não tem como falar É você pegar e assistir Eu tô tentando Falar Mas não consigo Porque é uma coisa Que só se você ver Você vai entender Noda Então depois que você Abrir a boca dele A gente adiciona um pouco De massinha aqui Na base do Do maxilar inferior dele Pra deixar um pouquinho Mais gordinho Ah é E também deixar um pouco Mais fino aqui O maxilar inferior Aí a gente Dá uma puxadinha Aqui ó Dessa forma Na massinha Pra deixar ela Com esse aspecto Mais escurvadinho Daí então A gente pega Ih rapaz Eu esqueci a ferramenta Mas tudo bem Eu tenho uma outra aqui Que substitui perfeitamente Nós pegamos ó Uma estecazinha E fazemos o furinho Das narinas dele ó Dessa forma Agora A gente vai pegar A massinha vermelha E vamos ter que basicamente Colocar dentro Da boca dele Nós pegamos a massinha vermelha Colocamos aqui ó Dessa forma E alisamos Tudo E assim Se você for pesquisar Primal Você pode ter a chance De encontrar uma página Dentro da pesquisa Onde vai mostrar Possíveis novos dinossauros Que vão vir futuramente Pra série O que eu acho bem interessante Tem uns deles Que são muitos daoras Aliás Todos são muito Incríveis Seriam muito interessantes De aparecer Outros eu acho Que são só fanarts Mesmo Então não tem como Eu ter tanta certeza Ó Daí então Quando vocês colocarem A massinha vermelha Vocês vão fazer um recorte Aqui ó Na lateral da boca Desse jeito ó Vão dar uma abridinha Nisso que a gente abriu A gente vai pegar Pedacinhos de massinha branca Ó Que é pra fazer os dentes dele Aí Deixa eu pegar um pedaço Que não seja muito grande Ó Nós pegamos bolinhas De massinha branca E colocamos Aqui ó Temos que fazer Pequenas minhoquinhas Colocamos aqui E depois que a gente Colocar essas minhoquinhas De massinha branca Na boca dele Vocês vão Fechar assim Por cima A massinha que a gente Recortou E empurrou um pouco Pro lado Pra ela dar uma segurada Na massinha branca Então Ok Fazer os dois últimos Detalhes antes do corte Que é basicamente O que? Pra fazer a língua dele A gente só vai precisar Pegar Uma minhoquinha De massinha Vermelha Porque como o focinho dele É fino A língua também É bem fininha Ó Aí a gente pega E achata Desse jeito Nisso que a gente Achatou A gente faz um Recorte No meio da língua Desse jeito E aí Nisso A gente coloca Com a base da língua No fundo da boca A gente aperta No fundo da boca E deixa a língua Ali dentro Eu não vou Já deixar ela pronta Porque ainda falta Colocar os dentes Mas quando vocês Terminarem de colocar Os dentes Aí dá pra colocar A língua De boa E o corpo dele Vocês tem que deixar Bem lisinho E ao longo do corpo dele Vocês vão pegar Pedaços de massinha Preta Pedacinhos Pequenos Vão deixar Numa forma de gota E vão aderir Desse jeito aqui Mais ou menos No corpo dele Aí Então a gente alisa Com uma ferramenta Que é pontinha De silicone Que é pra representar As gotas Do líquido preto Que tá no corpo dele Ó Dessa forma Tanto é que Por causa desse líquido preto Ele acaba pegando fogo E falecendo Bom Ele já é Eu não sei se ele foi Qual dos dois Se É Dele Se foi ele Ou o Brachiosauro Zumbi Que pegou fogo primeiro Porque a fraqueza Dos dois é fogo Mas eu não sei Qual deles Que foi o primeiro A falecer Por fogo Mas O episódio Do Brachiosauro Zumbi É É mais Digamos Psicologicamente Assustador Por causa Que é bem macabra A transformação Tanto a transformação Quanto o resto Do episódio Que é basicamente Uma grande perseguição Assim como O episódio Do Night Feeder Só que no Night Feeder É uma coisa mais De terror Os dois é terror Só que o do Night Feeder É mais assustador Numa forma de tipo Só foge Que é só assim Que você se salva E isso Se você se salvar Correndo Então Agora eu vou dar Um pequeno corte Fazer todos os outros Detalhes do corpo dele E quando eu terminar Eu volto com vocês Ok galera Finalizado aqui O Night Feeder Ou Devorador Noturno Feito com Uma cinha de pastilina Espero bastante Que tenham gostado Desse vídeo Espero que tenha ficado De acordo Com o que o inscrito pediu Me diverti bastante Fazendo esse ser aqui Da série Primal E se você não assistiu Assista Recomendo muito Se você tiver 14 Como eu já tinha dito E bem galera Falou Até o próximo vídeo Tchau